E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O Bar Assombrado A moça que nos conta esse relato tem 40 anos e mora em Campinas. E ela diz aqui que pra facilitar o entendimento dos relatos a seguir, ela tem que explicar que antes do Cemitério da Saudade ser fundado em 1880, lá em Campinas, havia um outro cemitério. Mas devido à construção da ferrovia, esse cemitério foi desativado e os corpos que estavam sepultados lá foram transferidos pro Cemitério da Saudade. E em cima desse antigo cemitério, foi construído ruas e avenidas, casas e comércios. Bom, então o senhor Jair, a senhora Eliana e as duas filhas moças, Luciana a mais velha e Aline a mais nova, adquiriram um sobrado justamente nessa área onde antigamente era um cemitério. Embaixo desse sobrado montaram um bar e em cima era a residência da família. E aqui vem o primeiro relato dessa série. Quem bateu no João? Isso foi na década de 70. Então o senhor Jair, junto com a esposa, a senhora Eliana, com as filhas, Luciana e Aline, o cunhado João e dois funcionários, Marcelo e Marcos, trabalhavam no bar. E um dia uma lâmpada da cozinha queimou e precisou ser trocada. Aline e Marcos seguravam então a escada, cada um de um lado, enquanto o João subiu na escada pra trocar a lâmpada. Então enquanto o João tava na escada, e diz que o teto era bem alto, portanto a escada também era alta, quando o João já tava terminando ali de rosquear a lâmpada pra descer da escada, ele sentiu um tapa na cara. E diz que embora o João seja uma pessoa brincalhona, ele não gostou muito da brincadeira não. Ele terminou de rosquear a lâmpada lá e já desceu da escada xingando a Aline e o Marcos. E os dois, por sua vez, foram pegos ali de surpresa, sem entender por que que estavam sendo xingados. João então explicou o ocorrido pra Aline e pro Marcos, e eles negaram que eles subiram na escada e deram um tapa no rosto dele. Eles apenas disseram que ouviram realmente um som de tapa, parecia com um tapa, mas não viram ninguém. E também como que eles teriam subido na escada sem que um percebesse a presença do outro ali? E ter também descido tão rápido depois de um tapa? Sem que o próprio João visse. Mas se não foram eles, quem então deu um tapa no rosto de João? Segundo o relato, quem disse psiu? Isso também ocorreu na década de 70. Então o senhor Jair, a senhora Eliana e a filha Aline estavam trabalhando no bar, lá embaixo. Enquanto isso, a outra filha, a Luciana, subiu até a casa pra tomar um banho. E como era domingo, todos os outros funcionários já tinham ido embora. Enquanto a Luciana estava no banho, ela escutou um psiu, psiu e umas risadinhas de moleque. Nervosa, ela nem terminou o banho. Ela se enrolou na toalha e começou a gritar, chamando o pai e a mãe, o senhor Jair e a senhora Eliana. E os dois saíram correndo pra acudir a filha mais velha, deixando a Aline no bar lá embaixo, já que tinha clientes. Então subiu os dois, os pais, pra ver o que estava acontecendo. Chegaram lá, a Luciana estava trêmula e explicou o que aconteceu pros pais. E os pais começaram a procurar por tudo quanto é canto, onde que estava esse moleque. Olharam até por cima do muro, que embora o muro fosse alto, não custava dar uma espiada, né? Olharam por tudo, inclusive atrás das caixas de bebida que ficavam lá numa parte do bar. Achando que algum moleque pudesse estar escondido ali pra pregar uma peça na Luciana. Bom, não encontraram ninguém. E deixaram pra lá. Começaram a achar que a imaginação da Luciana estava fértil demais. E quando os dois já estavam se preparando pra voltar pro bar, escutaram um psiu, psiu, e as risadinhas de moleque. Não tinha ninguém lá em cima, além dos três. Eles já tinham procurado por tudo quanto é lugar. Então, quem disse psiu, psiu? Diz que mais tarde eles fecharam o bar e realmente não tinha como algum moleque ter se escondido lá dentro. Só havia uma entrada pro bar e o muro em volta era muito alto. Terceiro relato, o outro Jair. Isso já foi na década de 80 e o senhor Jair ainda tinha o bar. Ela diz que esse bar só foi vendido lá no final da década de 90 e esse bar ainda existe. Bom, os funcionários Marcos e Marcelo, além do cunhado João, estavam trabalhando no bar. Enquanto a Eliana e a nova cozinheira, a Amália, estavam na cozinha, preparando mais uma remessa de salgadinhos pra serem vendidos. E o senhor Jair saiu pra buscar pães. E então, depois de um tempo, ele voltou, entrou com os pães, passou pela portinha do balcão, passou pelos funcionários, passou pelo cunhado dele. Mas tudo sem ao menos trocar uma palavra e entrou lá pra cozinha. Todo mundo achou muito estranho. O Jair nem ao menos olhou pra eles. E outra, apesar dele já ser branco, ele tava muito mais branco do que o normal. E enquanto os funcionários lá faziam essas observações, justamente, qual não foi a surpresa quando viram o senhor Jair entrar pela porta do bar com os pães na mão? E o senhor Jair, ao vê-los boquiabertos e pálidos, perguntou O que foi? Parece que viram um fantasma. E deu risada e entrou lá pra cozinha. Então, o que ou quem eles viram entrar primeiro? Teria sido um fantasma? Como é possível três pessoas terem visto o outro Jair? E nem menos de cinco minutos o verdadeiro Jair chegar e entrar pela mesma porta? Bom, esses foram os três relatos do bar assombrado. Bom, e ela termina dizendo que um dia, um vizinho desse bar foi fazer um buraco no quintal da casa dele. Por algum motivo lá. Ah, ele abriu o buraco pra fazer uma horta. E sabe o que ele encontrou quando cavou esse buraco pra fazer a horta? A alça de um caixão. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau.